E a Praça Alencastro em Cuiabá é palco hoje de uma série de atividades e de um mutirão de serviços e de sensibilização contra a violência à pessoa idosa. O evento integra as comemorações ao Dia Nacional da Pessoa Idosa e é promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos e da Defesa da Pessoa Idosa em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Serviços na área de saúde como a ferição da pressão arterial, testes de glicemia e ações preventivas estarão à disposição da população. Legenda Adriana Zanotto